Esse é o figur do Majinest, ele é o Piata, ele foi na 2ª e meia de uns 4 anos, ele tem ele usando o animador aqui, ele é o Piata, deixa eu vou tirar aqui, o animador, o Move o Ta? Acabe outro personagem, mas de Majinest ta? O que eu gosto de usar muito do Nex Lutho, a versão que eu tenho que ver com o Batman, o Bikini aqui, que foi uma coisa que eu fiz, tá vendo aqui? aqui ó, minha piada é uma coisa de pirata aqui, aqui ó, blusa, né, aqui a calça, sapato, ele tem uma mão, não tem mão, aqui não sei se são as minhas articulações, tá, mas é, aqui ó, minha cabeça, minha acudência, abertura, beijia, o punho e a perna, é o gancheta, ele vem com essa, que é um sábio mais, é um sábio mais de, é um sábio, tá, do povo do, da Ásia, do pessoal da Ásia, povo asiático, né, o continente asiático. Bessio não sabe, não sabe, tá, aqui ele tem uma coisa de serpente, é uma serpente, então tá, ele, ele é lançado que tá na única, tá, como aquele zumbi que eu tenho, é, eu não sei se você vê se é tão fácil achar, eu achei no mercado, eu não conheço aqui, ele queria um bebê meio perdido, mas eu bebi, né, pra ver que é uma figura bem negra, hein, tá, vem, como que é uma figura que não tem uma coleção, nada, a gente pode fazer um boss over, né, a gente pode vestuar com o Batman, com o Superman, fazer com umas poses com o Batman, o que é que deve ser de ser um beijo, por ser piata, uma figura de Batman, tá, não, tá, o que foi que eu tenho aqui é dos Power Rangers, né, esse monstro deles, até esqueci o nome dele, é o, esse que eu falei de babu, acho que esse aqui é babu, não sei se esse é o nome deles, vamos ver como que tá, né, o tamanho tá bem, legal, né, agora vocês falem, eu falei da minha dúvida, vamos mostrar aqui, tem aqui um, não, tá bom, tem aqui um, tem aqui um, o Lex Luthor, ó, ó lá, ó como ele ficou bem bonito, né, tanto que é uma figura, calzinha, né, então, a gente já tem essa coleção, tem uma, outra figura nova, né, o Capitão Gancho, tá falando com o Capitão Gancho, tá falando com o Capitão Gancho, o menino, tá falando com o Capitão Gancho,